Papai, quero comer. Tá bom, minha filha. Pegar aqui um hambúrguinho pra Fê, né? Sanduíche. Quer o sanduíche? Dá sanduíche pra você, né? Bichinho, olha. Ô coisa linda. Ô coisa linda. Ô coisa linda. Come mesmo, minha filha. Eita. Coma pra ficar gorda. E seu bucho. Come mesmo. Papai, quer me falar? Tá bom, minha filha. Bora lá. Olha, já já vou perder meu cargo. Tenho que dar um jeito nisso. Ela vai ver só. Como falando de beleza, eu vou te pintar pra gravar um vídeo. Vai ficar toda estiloba, toda rosa, bem prena. Vai ficar linda, filha. Relaxa, o povo vai te querer. Vamos ver quem é que vai ganhar tu. Deixa eu te pintar. Pegar aqui um spray. Colocar aqui rosa. Deixa eu te pintar. Olha, vai ficar toda estiloba. Todo mundo vai te querer. Olha que linda tá ficando. Meu Deus, tá ficando muito estiloba, linda. Olha, que chique, né? Muito maravilhoso, gente. Todo mundo vai te querer. Tu vai... Nossa, olha que linda. Ai, muito linda. Filha, eu vou ali, tá? Já já volto. Eu tenho que ser mais bonita. Eu, apenas eu. Ela vai vir. Porque eu vou fazer com ela. Tando, filha. Por que tu tá preta? Tu com meu carvão, menina? Vai, meu Deus. Como é que eu falei? Vai, o bicho é feio. Gente, coloca nos comentários. Eu fiz... Meu Deus, ela tá sem cor. Mais brincadeiras à parte. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Durante esse vídeo aqui, além da historinha. Para também estar trazendo uma mudança. Uma mudança, né? No canal. Da brincadeira da tartaruga. Uma mudança da brincadeira da tartaruga. E eu vendo isso só para vocês. Bom, gente. Teve uma fala minha. Que o povo pode tirar de contexto e tal. Que eu só vim reparar agora. Porque eu falei. Gente, preta tá feia. Gente, nada a ver com racismo, tá? Nada a ver com cor. Só tô falando isso mesmo porque eu... O que eu falei. Eu pensei direito no que eu falei. Mas não tem nada a ver com racismo e nada. É só uma historinha. Então, fiquem de boa, tá? Pelo amor de Deus, gente. Eu odeio racista. Eu não sou racista. Então, fiquem de boa a partir disso. É só uma brincadeirinha. Mas, enfim. Agora, eu vou falar para vocês que o dia da tartaruga foi adiado. Isto mesmo. O dia da tartaruga... O dia do resultado da tartaruga vai ser dia 20 deste mês. Gente, vai ser muito, muito rápido. Só que vai ter vídeo todos os dias. Menos. Menos segunda e domingo. Domingo e segunda. Nesse domingo e na segunda não vai ter vídeo. E próxima sexta é. Próxima sexta vai da tartaruga. Então, fiquem atentos. Vai ter vídeo amanhã. Depois da manhã. Não, não. Vai ter vídeo amanhã. Vai ter vídeo depois da manhã. Vai ter vídeo terça, quarta, quinta e sexta. É o grande dia. Então, fiquem atentos aqui. Nas minhas do canal. A interação é. Gente, olha o que a Kitty Fune malvada fez com a tartaruga. Meu Deus. Mas, galera. Se a tartaruga for de outra cor. Se a tartaruga for feia. Vocês queriam ela? Coloque sim ou não na sua verdadeira opinião. Se a tartaruga for feia. Você mesmo assim vai querer ela? Bom, galera. Vamos lá. Esse é o vídeo. Espero que vocês gostem. Deixem muito like, tá, gente? Não se esquece de se inscrever nos canais que eu deixei aqui na descrição do vídeo. São os mesmos canais que eu deixei na descrição do outro vídeo. Só eu vou mudar os canais amanhã, né? Que vai ser amanhã. Vai ser um novo vídeo. Um novo vídeo que tem a ver com a tartaruga. Eu vou mudar amanhã. E os canais de amanhã vão ficar até a próxima segunda, na próxima texta, né? Porque texto tem vídeo. Exato. Mas, então, beijo!